Olá pessoal, tudo bem com vocês? Com a recente determinação do Supremo Tribunal Federal STF, a revisão previdenciária conhecida como revisão da vida toda foi sujeita a mudanças significativas. Anteriormente, os aposentados pelo INSS podiam incorporar todas as suas contribuições ao longo da trajetória profissional, inclusive aquelas anteriores a 94, o que poderia substancialmente elevar o montante dos seus benefícios, especialmente para aqueles que contribuíram mais significativamente antes da implementação do Plano Real. No entanto, com a nova decisão, os cálculos para a aposentadoria serão restritos ao período posterior a julho de 94. Consequentemente, as contribuições anteriores a esta data não serão mais consideradas no conto dos benefícios, afetando diretamente muitos idosos que dependem dos benefícios do INSS. Mas o que muitos querem saber é se este processo passará por um novo julgamento e o que estará em jogo nas próximas decisões. E é exatamente sobre isto que falaremos a seguir no decorrer deste vídeo. Mas antes de começarmos, eu gostaria de pedir para que você não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no nosso canal, de ativar as notificações clicando no sininho que fica aqui embaixo para você não perder todas as novidades que trouxemos por aqui. Deem suas dúvidas nos comentários e compartilhe estas informações com os seus amigos, pois isso é muito importante e nos incentiva a continuar o nosso trabalho por aqui, beleza? Agora sim, sem mais enrolações, vamos direto ao que interessa. A revisão da vida toda possibilitava a utilização das contribuições efetuadas ao longo de toda a carreira para recalcular os benefícios previdenciários, corrigindo assim possíveis disparidades resultantes de contribuições elevadas em períodos de alta inflação, como os anteriores a 1994. Para diversos aposentados do INSS, esta revisão representava uma oportunidade de incrementar os valores de suas aposentadorias. E Maria Eduarda, quais são os aposentados que têm o direito à revisão da vida toda? Bom, tem direito a esta revisão qualquer pessoa que esteja recebendo um dos seguintes benefícios a partir de 1999. Aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, aposentadoria especial, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou pensão por morte. Embora a revisão da vida toda possa trazer benefícios a muitos aposentados do INSS, é crucial realizar algumas etapas antes de ingressar com o processo judicial, como por exemplo, realizar cálculos para assegurar que a revisão é vantajosa, selecionar um advogado de confiança para representação legal, e é muito importante evitar profissionais que prometem resultados garantidos, pois no âmbito jurídico trabalham-se com possibilidades e não com certezas, e também compreender que, embora muitas decisões judiciais sejam favoráveis, a ação não está automaticamente ganha. E para quem ainda tem dúvidas sobre o que é a revisão da vida toda, atenção aqui agora. A revisão da vida toda, também conhecida como revisão da vida inteira, é sem dúvida o modelo mais popular entre os beneficiários do INSS. O seu propósito é considerar no cálculo da aposentadoria todos os períodos de contribuição junto ao INSS. Por essa razão, em 2022, o Judiciário autorizou este modelo de revisão do INSS, permitindo que trabalhadores com salários mais elevados, anteriores a 1994, pudessem pleitear o benefício. Aqueles que começaram a contribuir após este período, ou tiveram redução salarial após 1994, também têm direito de requerer a revisão da vida toda junto ao INSS. Até a implementação da reforma da Previdência, em novembro de 2019, a revisão da vida toda era restrita ao cálculo da aposentadoria apenas para trabalhadores que começaram a contribuir após julho de 1994, data de início do Plano Real. No entanto, no dia 21 de março, o Supremo Tribunal Federal julgou duas ações diretas de inconstitucionalidade, questionando a Lei Previdenciária de 1999. Por maioria, os ministros determinaram que a regra de transição prevista por ela é de aplicação obrigatória. Portanto, para os que já contribuíam para a Previdência antes da lei, apenas os pagamentos a partir do advento do Plano Real serão considerados válidos para o cálculo da aposentadoria e não será permitido ao segurado escolher uma metodologia de cálculo que seja mais vantajosa. Desta forma, como a tese da revisão da vida toda contradiz diretamente a regra de transição que se tornou obrigatória conforme o novo entendimento do SPF, os ministros não terão base para validá-lo no julgamento futuro. Mas este ainda não é o fim da revisão da vida toda e muitas coisas ainda podem mudar. Nos resta aguardar. Bom, isso era tudo o que eu tinha para compartilhar com vocês. No mais, eu gostaria de agradecer a sua atenção. Eu espero ter tirado todas as suas dúvidas, mas caso ainda tenha ficado com alguma, pode deixar nos comentários que responderemos nos próximos vídeos às perguntas mais comuns, ok? Gostaria de pedir também para que você não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, de se inscrever aqui no nosso canal, de ativar o sininho de notificações e de compartilhar o nosso conteúdo com os seus amigos, pois isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Beijo a todos, uma excelente sexta-feira. Aguardo por vocês em nossos próximos vídeos. Um grande abraço e tchau, tchau. 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 Tchau.